E o novo palação, solta o moço! Não tem igual, Eros é Eros, o resto já era. Escuta aí, eu vou te irritar. É Jim Michael. Eros é Eros, o DG do Som Automotivo. E o DG Michael, em Porto Brasil. Sinta a verdadeira pressão do som automotivo. Eros Romer, bate do jeito que você gosta. Eros é Eros, o DG do Som Automotivo. Eros é Eros, o DG Michael. Eros é Eros, o DG do Som Automotivo. Eros, o DG Michael. Eros, o DG Michael. Eros, o DG Michael. Eros, o DG Michael.